Galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby. Bom gente, aqui no vídeo de hoje eu quero estar atualizando a criação, mostrando algumas coisas que aconteceram aqui na criação e deixar vocês totalmente atualizados e também contando uma notícia pra vocês, tá? Então segue aí o vídeo, já se inscreve aqui no canal se você for novo, deixa aqui seu like, né? E compartilha pros seus amigos, hein? Vamos bater aí os 7 mil inscritos, galera. Já estamos 6.200 inscritos. Também eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Gente, esse vídeo vai demorar um pouco pra sair porque, olha só, tá piscando vermelho aqui no roteador, ó. Quer dizer que a internet não tá funcionando, olha só, galera. Estamos sem internet de novo, olha só. Pode ver aqui que tá duas verdes e uma vermelha. Quando tá isso aqui, quer dizer que ela não tá funcionando a internet. Então, tem dois dias da última vez que eu olhei na internet lá, do último vídeo postado e vou bobear, vai passar esse dia inteiro e não vai voltar sem internet. Mas quando voltar a internet eu já posto, tá? Deixando bem claro pra vocês porque tá demorando um pouquinho esse vídeo. É, gente, fazer o quê? Às vezes acontece isso mesmo, mas é normal, galera. A gente já ligou pra lá e eles estão vindo arrumar. Bom, galera. O que que eu tive que decidir? Vou dizer um boato. Eu não vou falar quais as duas aves que vão chegar aqui pra criação. Vão chegar duas aves novas aqui pra criação. É, mais pra frente, quando eu voltar à internet eu vou fazer uma enquete pra ver o que vocês acham que é. É, aí o que que eu vou ter que tá selecionando aqui nos meus periquitos australianos. Eu vou ficar com esse azulzinho aqui, ó, que tá doidão aqui pulando igual um doido. Esse e aquele com a cabeça de face amarela, galera. Eu vou ficar com esses dois. Não vou ficar mais com aquele branquinho. Por quê? Não vai ter como eu explicar pra vocês agora, mas quando chegar essas aves você vai entender o porquê que eu não vou ficar com esse branquinho, galera. Calma aí, deixa eu tirar um print topzinho. Ó, galera, que imagem bonita, ó. A ave muito bonita. Vamos mostrar aqui o ninho dessa ave aqui. Deixa eu desligar aqui o negócio de foco. Aqui, galera. O que que eu tô fazendo aqui pra estar ajudando minhas aves? Eu peguei alguns cobertores que eles ficavam dentro do ninho pra poder pressionar o negócio pra deixar os ninhos fechados. É, então, daqui a pouco, quando acabar essa niada eu fecho todos os ninhos sem retirar do viveiro porque a tela já tá furada. E deixo as aves em um mês de descanso e vou tá selecionando o tico. Cadê o tico? Tico, 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 tico. Vou tá selecionando o kikito e o tico, que eu acho que tá ali dentro, pra tá fazendo o tratamento da sarna. Aqui, o tico aqui, ó. Eu não tinha visto ele, galera. Aí eu vou separar na gala quadrada. É, como aqui não tem dólar e é mil, eu vou tentar tratar com um vinagre de maçã doce. Maçã doce não, vinagre de maçã. Aí eu vou fazer o máximo de coisa, botar bacia de banho, fazer o máximo pra poder melhorar eles. E, claro, nesse tratamento de descanso pra minhas aves, eu vou tá fornecendo aquele avitrinho que eu falei pra vocês. Hoje eu não tô fornecendo, eu tô fornecendo um dia sim e três não, tá, galera? Não tô fornecendo todo dia porque eu não acho legal. Fica um cheiro bem ruim no bebedouro, pra ser sincero. Muita gente falou do bebedouro escuro. Bom, eu ainda não achei pra comprar aqui no pet shop o bebedouro escuro, galera. Não achei. Vamos ver aqui, ó. Mas a gente faz com que tem, né, galera? Olha a quantidade de filhotes que já temos aqui. Deixa só ela sair, gente. Só encostar o dedo aqui em cima, só pra ela poder sair de cima do filhote. É, gente, essa fêmea aqui é uma fêmea muito nova. Então, pra você que tá assistindo agora, é... Eu achava que ele não ia vingar nada, tá, galera? Mas graças a Deus, parece que vai vingar, hein? Deixa eu fazer ela sair de perto dos filhotinhos rapidinho, galera. Só pra não machucar os filhotes. Olha a quantidade de filhotes aqui nesse ninho. Temos quatro filhotes novinhos, olha. Todos com o papo cheio, como dá pra vocês verem. Olha aqui o papo, como é que tá, galera. É, terceira ninhada dessa fêmea. As duas primeiras não deram certo. Uma... Calma aí, deixa eu fechar aqui um pouquinho, só pra ela poder passar ali, ó. Um dos filhotes, eu passei... Um dos filhotes dela é esse aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Que doideira. É aquela fêmea que eu mostrei pra vocês. Com esse azulzinho aqui, ó. Aí, os filhotes que saiu, ó. Saiu esse aqui, ó. Esse filhote, por quê? Eu botei esse azul e essa branquinha pra cuidar dos filhotes dela. Aí aconteceu que saiu esse aqui, ó. Que esse aqui, com certeza, é filho do Tico com essa amarelinha. Porque tinha um filhote daquele casal e um filhote desse casal que eu botei pra dar pra ela cuidar. E ela cuidou muito bem. Graças a Deus tá vivo, né, gente? Eu achei que ela não ia cuidar, mas que bom que ela cuidou. Na época que eu botei o filhote, o filhote tava desse tamanho assim, pequenininho ainda. E os filhotes dela também estavam pequenos. Aí deu certo. Galera, ó. Tô ajudando minhas aves aqui com cobertores. É, não vou abrir esse ninho aqui porque não tem nenhum filhote que nasceu ainda. É da branquinha. Não sei se os ovos estão galados porque é parafusado. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Parafusado. Mas provavelmente vai nascer, gente. Com todas as linhadas, todos os ovos saíram galados. E todos os filhotes nais. Então vai dar certo. Aqui, galera, que vocês vão ficar impressionados. Aqui. Vamos aqui. Tá ligando a lanterna. Aí. Esses são os estilos de ninhos que eu faço. Eu produzo. Espero que não tenha nenhum filhote morto. Dá pra vocês verem? Eu acho que não tá focando, né? Nasceu quatro filhotes e tem dois ovos pra estarem nascendo. É. Muita gente falou que as aves de vocês cuidam de mais de quatro filhotes. É. Gente. Eu não tô afrontando ninguém. Eu tô dizendo que, por experiência própria, minhas aves, elas não estão cuidando de mais de quatro filhotes. Então eu vou ficar bem de olho aqui. Vamos ver se vai nascer os ovos. Por quê? Eu quero que a fêmea se concentre em alimentar os filhotes e não a chocar os ovos. Por quê? Geralmente, quando a fêmea fica prestando muita atenção nos ovos, os filhotes ficam destampados. E logo aqueles filhotes que já nasceram, já estão vivos, já estão saudáveis, morrem. Por quê? Ficam destampados. Porque eles não tem pena. Dá pra vocês verem aí, ó. Não tem pena nenhuma. Só os cartuchinhos. Então por isso que eu tomo tanto cuidado com questão de filhotes, tá, galera? É, deixa eu fechar aqui a pontinha. E eu tô botando esse cobertor, galera. Eu vou manter. Se você quiser ajudar as suas aves, coloca um cobertor caso seja pra fora do viveiro ou da gaiola, gente. Não ponha o cobertor caso seus ninhos sejam dentro do viveiro. Por quê? Eles vão começar a roer esse pano e a chance deles morrer é enorme, galera. Por quê? Eles são muito curiosos e vão tá começando a comer aquele pano que você colocou, né? Olha só ele voando. Não quer que eu grava ele, não. Deixa eu desligar meu terreno aqui. Olha só que bonitão. Aí eu vou tá tratando eles, tá, galera? Pode ficar tranquilos. É, vão chegar duas aves. São duas fêmeas. De algum tipo de ave que eu não vou falar o que que é pra vocês ficarem curiosos. Depois eu faço uma enquete aí pra vocês verem. É, comenta aqui também o que você acha que vai ser. Ó, fazendo pose. Olha só que coisinha bonita, gente. Gente, ela é muito curiosa, galera. Olha só. Ela vem do papel da câmera, nem liga pra gente, ó. Olha só que linda. Galera, se você não segue ainda o canal no Instagram, o link tá aqui na descrição. É só você clicar lá e você vai direto pra uma publicação. É só você seguir que diariamente eu tô soltando alguns vídeos, não é, fotos das minhas aves aqui, tá? É, às vezes eu falo quando vai sair vídeo. Deixo tudo bem explicado pra vocês estarem sabendo. Olha só, aqui o Chiquinho, ó. Pra quem só entra no vídeo pra ver o Chiquinho, aqui o Chiquinho. Aí tá esse branquinho, não vai dar pra mim ficar com ele, mas vai ser por uma causa maior, hein, galera. É, tem esse filhote aqui. Esse aqui vai ser vendido, tá, galera? Não vou ficar com esse aqui, não. É, os filhotes que eu vou ficar realmente vai ser esse aqui. Ó, esse aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar legal a imagem. Olha que filhote lindo. Deixa eu tentar filmar bonitinho pra vocês aqui, ó. Olha que filhote lindo. Vai ser esse aqui e aquele amarelo aqui debaixo, galera. Vai ser os únicos filhotes que eu vou tá permanecendo aqui na minha criação. Que são dois machos, tá? Dá pra vocês ver aí pela narina que são dois machos. A maioria saiu macho, pra quem percebeu aí. A maioria saiu macho. É, mas o que eu tenho pra mostrar pra vocês... Olha só, galera, como é que ele tá bonito, galera. Mas quem mais tá boa, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tom. Olha só. Olha como é que ele tá bonito, galera. Ah, vou mostrar as galinhas também pra vocês. Porque tem um tempo que eu não mostro. Vou mostrar aqui, ó. Aí, ó. Ficou um pouquinho de lama aqui, gente. Não sei porquê, mas... Mesmo tendo telha, deu uma alagadinha aqui, hein. Olha lá, dá pra vocês ver que tem telha lá, ó. Tela, telha e tela. Olha só. As galinhas. A gente não vai ficar com essa preta aqui. Não, cadê? A gente vai ficar com essa preta. E não vai ficar com aquela lá, galera. Aquela ali vai pro abate. A gente vai ficar com esses três aqui só. Por quê? Essa aqui é uma galinha, ó. Essa aqui, ó. É uma galinha. Só. Acho que tá boa a imagem. E... E essa aqui é uma galinha. E esse aqui é um galo. Então... Essa aqui, gente, já botou ao todo os cinco ovos. E a gente já comeu e tudo. Porque não tem galo pra tá galando a galinha. Aí a gente preferiu tá separando na geladeira pra gente tá comendo. A gente tá até revisando pra ver quem vai ficar com cada ovo. Então vamos voltar ali pra criação. Deixa eu tirar o zoom. Gente, faz um tempo que não vem passarinho ali naquela casinha. Não sei por quê. Mesmo assim, a gente tá colocando ainda banana pra eles comerem. Mas eles não terminam mais. Olha o que que eu tenho pra mostrar pra vocês. Cadê? Ah, a ração também tá acabando. Ah, gente, eu tive que improvisar, galera. Eu não sei se vocês viram o último vídeo. Mas acabou o painço nas lojas. Até o momento. E eu tive que comprar dessa ração de calopsita. Eles falam que é ração pra periquito, gente. Mas é pra calopsita, sim. Olha só. Tem muito girassol. Só o girassol mesmo que minhas aves gostam de comer. Olha como é que tá bem pouquinho, galera. Tem que comprar mais. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like. Se inscreve no canal. E se quiser dar sugestão de vídeo, comenta a hashtag sugestão de vídeo. Tudo junto aqui nos comentários. Dá um espacinho e comenta sua sugestão. E se eu escolher sua sugestão, eu deixo um comentário fixado. Dizendo que foi você que comentou, beleza? Já deixa aqui aquele seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Fui.